No período das festas de fim de ano, muitas famílias planejam as viagens devido aos feriados de Natal e Ano Novo. O número de carros nas rodovias tem um aumento considerável, mas o que muitos motoristas não podem esquecer é de realizar as manutenções preventivas antes de pegarem as estradas. Olha, nós sabemos que nesse período do ano, como você mesmo disse, é o período de viagens, né? Sabemos a importância da revisão porque ela está diretamente ligada à segurança dele e dos ocupantes do veículo. Então, essa é a principal razão pela qual se deve fazer uma revisão antes de viagem e para evitar surpresas de ficar na mão parada na margem da rodovia ou em algum lugar onde ele não tem assistência. Existe um desgaste natural em todas as peças dos automóveis. Revisões preventivas em alguns itens dos carros, como conferência de água no arrefecimento do radiador, conferir o estado dos limpadores dos parabrisas e as lâmpadas das lanternas e faróis, nível do óleo, entre outros, com certeza dará mais tranquilidade aos motoristas antes de botar o pé na estrada. Os principais fatores que você vai fazer numa revisão nesse período agora é verificar com relação a correia dentada, pneus, o funcionamento do motor, lubrificação, níveis de óleo, de radiadores, iluminação é muito importante, limpadores de parabrisas são coisas que são essenciais e estarem sendo verificadas para quem vai viajar. Um item muito importante que precisa de uma atenção especial são os pneus. Pneus, a gente sabe que o pneu é responsável do atrito do veículo com o solo. Então, sejam pneus carecas, pneus detalhes, pneus descalibrados, são fatores importantíssimos que são responsáveis pela vida. Segundo Rafael, realizar as revisões é uma maneira de economizar dinheiro, pois se uma peça do carro apresentar problema durante o tráfego, outras peças do veículo podem ser comprometidas, fazendo assim o orçamento do conserto ter valores mais altos. Há uns anos atrás não existia essa política, de uns anos para cá é a manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela já se mostrou através de estudos, de cálculos, ela é muito mais barata do que a manutenção corretiva. Um exemplo, uma simples troca de correia dentada que você faz antes de viajar, se você, sua correia do seu carro romper em viagem, você gasta de 5 a 10 vezes mais esse valor, sem contar que sua viagem ficou interrompida no meio do caminho. Realizar o check-up no veículo antes de iniciar as sonhadas viagens de férias é a única maneira para que este sonho não se torne um pesadelo. Manutenção antes, tudo que é previsível, na empresa nós vamos estar verificando, vamos estar revisando tudo que é previsível de estar tendo algum desgaste, algum problema futuro ou no decorrer dessa viagem. Se você o fizer, além de você evitar problema, o custo é muito mais baixo.